E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW, e bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de ver as putas mágicas, e estou aqui com o JoeyJoy. E aí galera, hoje nós vamos trazer um episódio muito épico, que tipo assim cara, nossa, quer dizer, a gente gravou um episódio muito épico né, que foi a gente pegando aquelas benditas árvorezinhas ali, como vocês viram, a gente duplicou muita, muita, muita árvore cara, e, caralho mano, puta merda, olha isso cara, olha só com as minérias. Agora, foca aquele em mim, foca aquele em mim. Mas desculpa gente, por não ter continuado no episódio passado, que eu não tava me sentindo bem, ainda eu tive que dar uma descansada. É, e eu acho que tá acontecendo de novo né, mas vamos tentar fazer com que a gente seja bem breve nesse episódio aqui né cara. Então, ó, a gente já tem diamante, redstone, a gente tá fazendo lápis azul porque a gente vai precisar, a gente tá fazendo carvão também, porque carvão tá muito em falta. Na verdade não cara, eu fui ver ali o baú, cara, tá cheio de carvão mano. Mas com o bloco eu acho que vai ser melhor. A gente tem ferro, ouro, e também estamos duplicando o bloco de alumínio. De quartos. É, deixa eu tirar essa tocha daqui, porque vai que ela... Esse bloco de alumínio, eu acho que já pode tirar, porque eu coloquei aí, pra gente não tem que fazer mais. Mas eu acho que a gente não vai precisar disso tudo não, pode tirar esse aqui já. Ok, e mano, tem que tirar esses aqui também, tem que tirar... Caralho, tá duplicando a porra das tochas velho! Sério? Caralho mano! Tô duplicando tochas que porra é isso. Nossa velho, caralho, duplico muito a tocha cara. Eu não tinha botado esse tanto de tocha, aí eu falei assim, será que foi o Joy velho? Aí eu, mano, quando eu olhei assim, eu falei assim, caralho não, foi o Joy foi... Nossa mano, caralho. Eu vou botar essas porra aqui, velho, pra não nascer mob aqui, mano, porque na moral, ontem tava lançando muito mob, e eu... Agora você apoia. Por que? Por que você pode finalmente mostrar o que tem lá em cima? Ah é galera, eu, né, eu, Star, Starzinho, sabe? Eu, enquanto ele passou mal, né, acho que eu joguei umas três horas depois que ele saiu, E eu consegui fazer um grande progresso, gente. Primeiro, eu quero falar aqui, apareceu dois Cefadromes, né, e eu consegui matar um. Aí, a gente ficou com... Com seis, né, seis não, sete. Aí beleza, a gente tinha cinco lá no baú, né, aí deu sete no total. Aí depois eu matei mais um Cefadrome. E adivinha? A gente conseguiu nove. Ou seja, lá em cima, cara, a gente já... Como é que você subiu aí? Ah tá, o skate, esqueci disso. Aí, mano, caralho, velho. Velho, 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 velho. Foi uma coisa muito fantástica, porque... Agora a gente pode fazer o que com esses rubis aqui? Duplicar. E a gente duplicando eles, o que a gente pode fazer? Deixa eu subir. Eu tô... Eu tô te perguntando, o que a gente pode fazer? Agora você já pode subir, caralho. Ah! O que a gente vai fazer com rubi? É, com bloco de rubi. Multiplicar. Exatamente. E agora, abre este baú aqui. Pegue pra você. Sério? Sério. Fiz especialmente pra você. E também com... Ó, vocês viram que eu dupliquei muito esmeralda, né? E eu tô com uma roupa de esmeralda agora, né? E eu tô com um sapato, uma bota de... Que... De... Rubi, que foi um dos cifadromos que spawnou. Acho que no último vídeo. No último, sei lá. Não lembro, tô muito bem. Esses zumbis aqui são muito... Foda, velho. Só uma coisa. Você não consegue tretar com essa armadura, tá? Com esses mobs... É... Do ar spawn e tal. Essa armadura, eu não sei pra que que ela foi feita. Sendo que ela é muito fraca. Muito mesmo. Só que com a armadura de... Rubi, cara. A gente vai se... Nossa, mano. A gente vai matar muito, bicho. E aí, como é que você... Deixa eu ver como é que ele tá. Você não vestiu ainda? Eu tava esperando você vir aqui pra ver. I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts No... Parece que eu sou do exército. Falta agachar aqui no matinho. Dá a voltinha, dá a voltinha, dá a voltinha. I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave Meu Deus do céu, velho. Caralho. Agora... Agora eu vou assumir agora essa porra de episódio. Linda! Primeiramente, temos brigado... Adotado. O que? Temos que pegar duas maçãs douradas encantadas. Se tiver só uma, faz outra. Beleza. Ó, pra isso, gente... Você viu que tem muita coisa, né? Muitos bagulhinhos aqui, né? Parecendo uma gotinha. Né? Uhum. Então, isso é o quê? Isso é uma coisa... O que você tá tentando fazer? Fez a maçã? Não, não fez. Não. Pera aí, pera aí. Calma. Chega aqui. Vem aqui. Relaxa, isso aqui... Ai. Vem aqui. Isso daqui... É uma semente de árvore de maçã. Aí, beleza. Você deve falar. Porra. Mas... A gente vai ter que esperar um tempinho, né? Pra crescer. Ué! É instantâneo, cara. Você bota e dropa. Aí, ela começa a dropar muita maçã, cara. E tem chance de quê? De vir essas maçãs douradas. Você tá com ela na mão aí? Oi? Você tá com a maçã dourada na mão? Aham. Então, acho que a chance é maior quando você tá com ela na mão. Dropa lá em cima também. Então, tem que botar alguma coisa lá em cima pra escalar, entendeu? Porque dropa muita maçã lá em cima também. Eu acho que a chance aumenta, entendeu? Tá. Por enquanto, vem cá. Eu gostaria da surpresa. Vamos aproveitar aqui. Vamos brincar aqui, ó. Bora lá, vou voltar pra dentro de cá. Olha, já fez rubi aqui. Eu vou pegar. Vamos aqui, ó. Olha isso. O bloco de rubi é muito lindo, cara. Puta que pariu. E olha que eu amo... Pronto pra dar upgrade? Ah, é. E também a gente vai dar um upgrade na nossa armadura, não. Na nossa... Lembra que faltou um aí, ó. Precisa de bloco? Legal, senhor. Do bloco? Uhum. Eu até... Ué, o meu não foi. Tem que colocar maçã. É, é verdade. Ah, eu tenho aqui no meu inventário. Peraí. Eu vou ter errado aqui. Pronto. Tá, agora. Aí eu ia colocar duas coisas que eu já deixei preparadas quando a gente começou a jogar. Já viu a fornalha? Eu vi. Eu reparei. Foi a primeira coisa que eu dei quando eu entrei aqui. Ok. Mas... Você sabe que tem como reforçá-la, né? Sim, claro. Então, eu vou fazer isso agora. Enquanto você vai procurando um bagulho aí. Ok. É o seguinte, gente... É o seguinte, gente. Licença? Licença? Eu crafitei aqui, não entendi porra nenhuma. Só apareceu vários bagulhos com musgo aqui, mano. Aí, beleza. Pronto. Temos três fornalhas... Temos três fornalhas... Para fazer uma fornalha de ferro, era só você rodear a fornalha de pedra com ferro. E isso daqui vai fazer com que esquente muito mais rápido as coisas, cara. Sério, esquenta muito rápido mesmo. Deixa eu pegar aqui um minério de ouro. Olha só. Foca nesse fornalha do meio aqui. Nesse fornalha do meio. Focou? Não. Espera aí. Para você clicar aqui nela. Sabe uma que eu já fiz? Coloca aí. Arroba better for... Oh, better. Tá vendo aqui? But better. Arroba... Eu já fiz aquela ali. Extreme Furnace. A Extreme Furnace. Oh, dá para a gente fazer. Caralho. Não, dá não. Dá não. Dá não. Precisa de Nether Brick e... É Nether Brick? É... Prazer do fim. É. É... Vem cá, vem cá, agora. A Extreme Furnace e Nether Brick. Vai ser. Agora a gente vai colocar isso aqui, ó. Como upgrade. Vai ser nosso primeiro upgrade. Espera aí, mas... Coloca lá. Nosso primeiro upgrade? A gente já fez vários upgrades. Não, a gente colocou modifiers. Agora a gente vai colocar... Isso. Auto Repar... Nossa, velho. Isso daqui vai se auto reparar? É sério? Não, hein? Mentira! Vai. A medida você tem que deixar no inventário. A medida que você não vai usando, vai restaurando. Entendeu? Você vai ver. Você vai querer dar os dados. Daqui a pouco eu vou tentar. Entendeu o upgrade que eu falei agora? Beleza. Agora eu quero ver uma coisa que você me falou antes. Não estão aqui, mano. As picaretas. Nossa, é verdade. Agora, sabe o que é o nosso upgrade? Próximo. Hum. Redstone. Porque a gente vai colocar o upgrade de velocidade de mineração. Meu. Não acredito, cara. Não acredito mesmo, cara. Como é que ela vai restaurar, velho? Eu ainda estou indeciso, cara. Eu estou olhando o Uberlinha ali para ver se vai restaurar mesmo, tá ligado? Restaura. Quando você mesmo perceber, ela já está restaurando. Olha lá, hein, mano. Rapidão. Ah, eu estou chegando, hein. Ó. Eu acho que eu apertei um botão. Só toma cuidado que você... O quê? Só toma cuidado para você colocar mais upgrades do que deveria. Porque senão você vai acabar quebrando blocos muito rápido. Isso vai ser um... Meio. Ah, ó. Toma. Eu vou te dar metade. Aí você vai aprimorando, ó. Olha lá eu colocando a minha, ó. Vou colocar ali a minha. Tá, vai. Ó. Redstone. Aí eu vou colocar. Foi. Foi. Eu vou colocar dois upgrades de velocidade na minha. Aí agora, eu vou ter que transformar essa redstone em isso aqui, ó. Por causa que agora, olha lá. Um, ó. 47. 49. 50. Aí se eu quiser, eu posso melhorar mais a minha velocidade. Porém, eu vou gastar mais modify. Mas eu vou fazer isso, porque eu quero mais velocidade. Então, vou colocar mais aqui. Modify é aquele bagulho que a gente estava... Uhum. Ó, vou deixar no 100. De botão do capioto com essas porra aí. Ó. Eu vou se deixar no 100, eu acho, ó. Ó, foi certinho. Não, foi não. Peraí, foi. Botou um redstone. Beleza. Deixa eu. Vou fazer no meu. Vou fazer no meu agora. É só no... Olha lá. Tá. Se eu botar tantos blocos... Ó. Opa. Aí, agora não tá indo, porque eu tiro um bloco aí, ó. Ah. Tá. Agora eu vou ter que transformar em redstone normal. Tá. Porque se fosse, tipo assim, eu preciso de 50 redstones, aí o bloco é 9. Aí não tem como. Aí. Ah, sim. Caralho, velho. Você vai fazer assim também? Faz esse aqui, ó. Pra ficar mais rápido, ó. Eu dividi entre os dois aí, ó. Pronto. Aí vai usar dois. Ah, tá. Beleza. Valeu. Aí você vai pro morano. No... Senta e nove. Setenta. Setenta e cinco. Setenta e nove. Calma. Ainda tem redstone. Redsteta. Ele tem a redsteta nessa porra. É o teu? Esse é eu, meu? Ah, é o meu. É o seu. É no meu final. Aí você vai conseguir deixar 100. Oitenta e cinco. Noventa e três. Noventa e nove. Não acredito. Bota aí, bota aí. Oxe, não tô conseguindo trofar. Bota aí, bota aí, bota aí, bota. Cadê você? Bota ali. Atrás. Atrás. Setenta. Tem como fazer mais algum tipo de upgrade? É, coloca lá mais um. Faltou um modifier. Coloca lá. Coloca só uma picareta. Agora vai pra 100. Agora. A gente vai fazer um modifier de saber de quê? Fortuna. Agora, olha. Quebra o bloco pra você sentir a diferença. Você tá quebrando mais rápido. Caralho, mano. Tá quebrando muito mais rápido. Ó, esse daqui, antes... Pera aí. Para de quebrar. Para de quebrar. Ó, antes, essa picareta aí quebrava a mesma velocidade que essa daqui. Eu falava, ah, não tem tanta diferença, então eu vou usar essa daqui. Agora, mano, ó, olha a diferença. Ó. Vai contando, vai contando rápido. Um, dois, três. Conta rápido. Vai. Calma. Um, dois, três. Calma, calma, vai. Um, vai. Um, dois, três. E já. Três. Três segundos. Pra cortar. Tá, agora essa aqui. Um, ué. Um, pera aí. Ué. Vai, vai. Pera aí, pera aí. Vai de novo, vai de novo. Ó, vou colocar um aqui, vai. Tá. Um, dois, três. E já. Um. Ah, caralho. Essa porra tá mudando toda hora. Vai. Um, dois, três. E já. Um. Ué. Um. Um. Só um. Só um segundo mesmo. Tá, então bora fazer o seguinte. Agora você vai pegar o lápis azul e vai dar o upgrade de fortuna agora. Ai, mano. Nossa, velho. Caralho, mano. Valeu. Muito obrigado mesmo, cara. Porque me poupa muito trabalho, velho. Sério, mano. Vai lá. Aí tem que colocar 450 lápis azul pra poder colocar o upgrade. Caralho. Porque quando você coloca o lápis azul, ele vai dar fortuna a um. Aí você vai colocando até o 450, vai dar o máximo de fortuna que tem, entendeu? Tá. É... Eu consegui botar... Não o máximo, mas eu consegui botar um pouquinho. Pô, você pegou mais do que eu, hein, seu puto. Caralho, isso aí já tá no 99? Porra, essa? Aí, ó. É, tá dando lápis lá, precisa fazer aqui. Nós vai coletando e vai tacando o upgrade, entendeu? Calma. Eu lembro que você pegou o lápis azul e quando você foi minerar. Esse já... Eu mandei ele não minerar. Esse já foi minerar. Porque eu... Ah, tem que minerar pra quando ele chegar... Deixa eu dar um aviso aqui. Ele foi minerar, né? Só pra poder pegar uns bagulhinhos lá. Só que eu não deixei ele minerar. Por quê? Porque eu quero mostrar pra ele, cara, uma coisa muito mais eficiente do que ele ficar procurando minério. Ficou curioso? Não. Não? Tá bom. Não. Tá bom. Falou que não fica curioso. O quê? O foda agora é que uma árvore de lápis azul não tá dando conta pra fazer duas. Aqui. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sabe quantos blocos tem aqui? Dez. Nove. Caralho, quase. Vem cá. Vem cá. Calma. Calma, eu tô sem comida. Eu tô nem... Vem cá. Vem cá. Você tá sem comida? Você tá com fome? Uhum. Aqui, ó. Vou te dar muita comida agora. Pega, come. Aqui, ó. Pega, metade. Ok. Beleza. A gente já tem nove blocos de rubir. No total, deu... Tá, eu não vou tentar fazer as contas. Eu não vou contar. Eu não vou contar. Mas deu um pack e 17. É bem fácil de fazer a conta, só que eu tô com periguação mesmo, tá gente? É mentira. Eu sou bom, mano. Aí tá bom, beleza. Eu não vou fazer peitoral. Não vou gastar material com peitoral, porque a gente já tem peitoral. Bota capacete pra nós dois. Entendeu? Então... Eu vou fazer a sua calça. Porque foi a única coisa que os safadrones não droparam. O que que você tá olhando aí? O que que você tá olhando aí? Não sei. Tem alguma coisa interessante pra multiplicar. Ah, peraí. Tem uma coisa interessante pra colocar pra multiplicar. Ô, seu... Bicha, toma. Bicha não. Tá, homossexual. Toma. Pega isso aí. E agora, galera? O meu esconderijo, que ele nunca ia adivinhar. Ele tentou procurar por alguns segundinhos, só que não conseguiu. É sério, mano. Vem logo, porra. Eu quero... Eu quero mostrar pra todo mundo onde eu escondi as porra dos negócios. Se eu... Se eu... Se eu não consegui... Ah, mostra. Vai te tomar no cu, rapaz. Aqui eu já peguei a espada que eu dropei ontem, né? Porque eu não sou trouxa, eu não vou te dar a melhor espada, né? Opa, sei que eu peguei a bota. Essa aqui. Toma. E aqui, eu já tinha duplicado ontem. É, uns 27 rubis, como vocês viram ali no baú. Nossa. Pode levar... Não, pega essa... Pega essa merda de bota. Já peguei, já. Não, o baú é aqui, caralho. Você não pegou um... Tinha um peitoral nele. Você que botou? Eu quero uma calça. Ah! Resolvido. Eu peguei uma calça. Eu te dei. Eu te dropei essa calça. Beleza. Quer fazer um teste agora? Não. Tô falando sério. Não quer não? Não. Tô brincando. Eu quero sim. Só uma coisa. Uma coisa horrível. Pai, deixa eu colocar um ódio. Pra o bloco eu vou explicar. Ah. É que quando você tá com a sua roupa aqui, quando ela vai se desgastando, ela vai perdendo toda a qualidade dela. Ou seja, quando ela tiver no finzinho, ela não vai ser tão boa quanto antes. É meio que uma realidade, tá ligado? Quando você usa muito uma coisa, ela vai ficar desgastrada e não vai ser mais tão útil. Porém, a gente pode fazer mais, né? Esse é o bom. Ok. Isso é ótimo. O quê? Isso é ótimo. É. Eu tentei... Eu acho que eu entendi, só que eu não sei se eu entendi mesmo. Mas ok. Agora, vamos transformar tudo em bloco. Todo esse rubio em bloco. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, obrigado. Porque pra cabelo é baú, né, cara? Porque a gente não tem mais quase nada. Não tem nada. Oh my God. Uma coisa que ele pegou que a gente vai precisar é isso aqui, ó. Eu não sei pra que direito agora. Na verdade, acho que na real a gente não vai precisar não por causa que a gente tem essa picareta aqui. Eu não sabia que ela ia ficar tão foda assim. Na primeira vez que eu vi e usei ela, eu falei assim, nossa, cara, pra que ele fez essa picareta? Nem é tão boa. Mas agora que ele mostrou que tem como fazer esses upgrades, agora sim, cara. Acho que se eu pesquisar aqui, ó, a Super Drill, eu ia fazer ela. Só que como ele fez isso, não há necessidade de fazer. Eu vou dar a barra Ores, Ores, Spawn. Beleza. Aqui a gente tem o mod do Ores Spawn, né? Caralho. Aqui o Duplicator aqui. A árvore duplicadora. Beleza. Eu quero achar um bagulhinho que meio que acha os minérios pra gente sempre... Ah, acho que achei. É, achei. Sem que a gente precise precise procurar. E aí, curtiu? Curtiu? Eu vou colocar um bloco pra multiplicar de modos que a gente vai usar futuramente. Tranquilo. Já sei que ele ia precisar... Não dá ligado? Aham. Tranquilo. Só que a gente vai precisar de cacto. E onde é que ele tem cacto nessa porra? Não sei. Já sei até o nome do episódio aqui, velho. Em busca do cacto. É. Porque, mano, vai ser difícil achar. Obviamente eu vou cortar pra quando a gente achar. Fala nisso. Tem um upgrade na picareta que dá pra fazer que eu não sei se é tão assim. É, tipo assim, quando a gente quebrar o item ele já vem esquentado. Eu não completei. Acharam o cacto, né? Eu vou em busca do cacto. Eu vou cortar pra quando eu achar. Pronto, galera. Nós voltamos aqui, né? E como vocês estão vendo, eu tô aqui em casa e ainda não cheguei no deserto. Na verdade, na real, eu já cheguei no deserto. Só que, tipo assim, a gente tá gravando isso aqui no dia seguinte. Porque o... Esse lindo menino, ele começou a se sentir mal de novo e tal. E eu... Né? A gente decidiu parar. Na real. Porque, né, cara, não dá pra gravar mal mesmo, cara. E, né? O cara tinha que dormir pra acordar cedo. E ele tem várias responsabilidades. Já eu sou um vagabundo que não tem responsabilidade nenhuma. Então é isso. Tá bom? Aí, agora... Bora lá pro deserto finalmente pegar o cacto. Eu não peguei o cacto ainda porque eu queria que vocês vissem, né? Então, vamos dar uma chegada pra lá? Cadê? Eu não lembro nem onde tá. Aqui, deserto. Ai, ai, ai. Pode me... Me... Nossa! Quanto cacto, mano. Ó, pega tudo, cara. Pra gente plantar lá também, velho. Porque eu não vou... Não vou dar esse enrolê de novo, não, cara. E o segundo... Nossa, velho. Tá muito longe. Cê é louco? Pera aí. A gente explodou. Me protege aí, por favor. Não tá, não me protege. Você tá lá no puta que pariu, viado. Cadê? Ah, tá pra cá, eu acho. Se eu não me engano. Não, tá pra cá não. Caralho, velho. Tá muito longe. Acho que esse aqui é o segundo que a gente achou. Que não tá... Na real, não deveria tá apagado, né, cara? Tá apagado. Não sei porquê. Mas a gente achou dois meteoros... Ah, aqui. Ele aqui, ó. Esse aqui foi o segundo. E, mano... A gente conseguiu os dois moldes que a gente precisava pra poder fazer tudo que a gente queria. Então... Agora, bora lá fazer as coisas que você queria. E vamos fazer o que eu queria também. Porque já tá na hora, né, mano? Pronto. Chegamos aqui, galera. Agora, agora, o Johnny vai fazer as coisinhas dele e eu vou fazer as minhas aqui. Ó, eu peguei... O que que você me bateu? Eu preciso dessa coisinha também pra pegar o negócio que eu preciso. Ah, é verdade. Ó, já temos dois bagulhos pra fazer a Big Berta. Aqui. Depois a gente vai fazer o nosso terceiro bagulho pra poder fazer a Big Berta. Vou deixar a carne aqui esquentando, caso você queira. Tá bom? Nossa, eu sou muito idiota. Por quê? Cadê o meteoro? Cadê o meteoro? Por quê? O que que você fez, mano? Eu preciso das pedras do meteoro. Ô, meu Deus. Eu não tenho... Gente, a gente vai até lá e a gente já volta. Gente, esse aqui é o meteoro. A gente chegou aqui, ó. Esse aqui é o meteoro que a gente encontrou. Um, dois, né, na real. Agora, a gente vai lá pra casa. Pronto, galera. Voltamos aqui. E agora, a gente vai fazer as coisas que a gente precisa, né, mano? Tá, o que a gente precisa, na real? Bom, por enquanto eu vou colocar as pedras do meteoro pra poder multiplicar. Tá, a pedra... E depois eu vou começar a mexer nos negócios ali. Tá, beleza. A gente devia fazer um baú só pra pedra de meteorito, né? Não, eu não precisa não. Eu não vou usar tantas assim, não. Tem certeza? Tem. Ó, a gente tem dois aqui em cima. Vou botar no meteoro, porque a gente vai multiplicar as pedras aqui, então. Beleza. Ó, eu vou... Botar... Vai fazer nos seus treinos que eu vou fazer nos meus aqui. Sim, eu vou botar os cactos aqui pra spawnar, pra crescer, né, na real. Vou botar ele aqui pra crescer. Bem pertinho aqui de casa. Ó, quebrar esse bagulhão aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver. Onde ficaria da hora o cacto. Deixa eu quebrar essa porra aqui. Um cacto aqui. Um cacto aqui. Preciso quebrar essa porra aqui. Um aqui. Deixa eu ver onde mais. Aqui. Aqui não vai. Aqui. Aqui também não vai. Aqui também não vai. Meu Deus. Aí. Aqui, ó. Tupo. 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 E tupo. Pronto. Como a gente só precisa de três, eu vou ficar com três na mão aqui pra poder fazer tudo que a gente precisa agora. Mano, na real, cara. Foi muito difícil achar essa porra desse deserto, cara. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu achei slime. Ah! Lembrei outra coisa que nós temos que multiplicar também. Ô, caralho do céu. Quem é? Cadê meus slime? Tá ali no outro baú de coisa. De outros não. É o... Ah, tem esse nome aqui. Dá pra usar. Dá, dá, dá. Ó, coloca esse aqui pra multiplicar, Tom. Só um segundo. Eu vou ter que criar que o bagulho, mano. Vou colocar uma aqui, ó. Ó. E tupo. Eita. Acho que eu fiz errado. Pera aí. Acho que é assim. Tá. Não. Pera aí. Ah, errei. Pera aí. Opa. Tô fazendo merda aqui, velho. Opa, opa, opa. Pronto. Agora. Vem cá, cara. Eu deixo um burro. Não, é que a gente... Eu acho que a gente não vai precisar, né? Disso... Agora, nem... Nem depois. Porque... O que a gente tá fazendo aqui, cara, vai entrar pra história, tá ligado? Tup, 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 tup. Pronto, eu já tô indo pra lá. Cadê, cadê, cadê? Nossa, eu fiz merda. Sempre faz, mano. Sempre faz. Sempre fazemos. Nossa, eu também tá. Na real. Pô. Ui. O deus, me ajuda. É, não tem como te ajudar agora. Tá na nossa casa vira a terra. Não! Só tu vim pra cá que ele desespauna, calma. Deixa eu lá ver. Ô, caralho. Se tu for lá ver, ele vai ficar lá, porra. Ufa, sumiu mesmo. Caralho, mano. Você... O cara não acredita em mim, velho. Qual era? Era o molenoide que tava lá? É esse aqui, ó. Olha o que tinha no saquinho que ele me deu. Esse aqui é o quê, cara? Cadê tu? Aqui, ó. Um disco? Não, opa, opa, opa. Não. O que que ele te deu, mano? Não tô... Isso aqui, ó. Pera aí. Cadê tu? Não tô te vendo. Isso aqui, ó. Ele me deu isso aqui, olha. Olha ele aqui. Deixa eu ver. Ah, é uma Infinity Order. A gente já tem essa porra. Ah, mas é bom. Essa é uma Infinity Order. É bom pra caralho isso aqui, velho. Tum. Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um, irmão? Eu quero. Caralho, não. Você não falou isso. Você não falou o que eu quero. Bem... Eu não sei se a gente vai conseguir atravessar... O que é isso? É. Ninguém mandou o celular TP em mim. Ai, você fez o quê aqui, mano? Eu criei o bagulho e... Você usou pra que direção? Pra essa... Pra... Pra frente. Eu vou agora quebrar mais aqui, pra ver se... Acho que... Ah, aqui é a chama dos menores que eu vou estar pisando. Ó, acho que eu vou quebrar... Aqui. Pronto. Mais um. Deixa eu ver se tem um minério. Olha quanta coisa, velho. Tá. Por enquanto eu não vi o minério ainda. Minério de diamante. Se você achar urânio, pega, tá? Urânio e... Titânio. Tem urânio em cima de você. É como se fosse isso daqui, entendeu? Titânio, urânio. Pega. Pega esses dois também. Ele vai precisar muito desses dois minérios aí. E olha só. O bom disso aqui... É que quando a gente cria o bagulho... Olha só o que ele adiciona. O que? Pera aí. Tochas no chão. Percebeu não? Ah, isso eu já tinha percebido já. Gente, eu não tinha percebido não. É mentira dele, tá? Eu percebi, pô. Deixa eu falar que é mentira para os caras que eles... Pô. Deixa eu ter razão uma vez na vida. Ah, tá. Isso é verdade. Porque você nunca tem razão. Caralho, não é maior. Nunca eu falo com isso. Ainda bem, né? Ouvir sua voz sua é uma chatice. Fiquei em inferno. Pede a ver esse cara todo dia. Então por que você me liga? Eu não te ligo. Você me liga todo dia, às 7 horas da manhã, perguntando se eu tô bem. Não, eu não faço isso. Eu ligo para perguntar se você vai gravar para a gente poder continuar a série. porque eu tô fazendo isso para os seus inscritos, não para você. Você não conhece meus inscritos mais do que eu? De certeza. Absoluta. Pô, quanto mais você tá jogando? Eu tenho umas duas horinhas só. Posso ver? A vontade, minha querida. É. Eu gosto. Essa é a primeira dele. Manda ela dar um oi para o vídeo. Fala um oi para o vídeo. Oi. Kawaii. Pera aí. Mano, deixa eu ver o que é bonito. Ele mutou. Ele mutou. Ele mutou. Vocês estão vendo como é que é essa porra aí, né, mano? Mas olha só, gente. Acho que eu vou terminando o vídeo por aqui. Por quê? Porque a gente já fez tudo o que tinha que fazer e eu acho que o vídeo já ficou mais comprido do que deveria. Provavelmente, eu vou cortar muitas partes, tá? E vocês só vão ver a hora que a gente tá chegando aqui ou não. Eu tava explicando pro pessoal aqui que eu vou cortar muitas partes do vídeo. e que provavelmente eu não vou ver tanto quanto a gente viu, entendeu? A gente explorou. É, a gente explorou muita coisa e tal. E eu vou cortar, cara. Eu vou ter que cortar muita parte. Porque o outro vídeo deu uns 25 minutos. Esse daqui deu meia hora já. Então, eu vou ter que cortar. E adivinha o que eu achei, cara? O que você achou? Do nada aqui, spawnado. Um bloco de esmeralda. Eu tinha achado dois blocos de ouro. Achei o que eu queria. Achei dois blocos de esmeralda. Porra, você não achou tanto. Ah, não achei não. Mentira. Você ganha a metista, cara? A metista é boa, mas sei lá. Quer dizer, não é tão boa, mas sei lá. Eu tô procurando porque, tipo assim, tem um minério que chama Certos Quartos. Que ele é da praia energética. Muita gente deve conhecer. E a gente não precisa dele, mas a gente precisa dele da versão energizada, tá ligado? Aí eu tô pegando só do normal. Tem uma forma de energizar, mas é meio chato. É minério quartzo... Certos? É. Tá. Peguei aqui. Tem como energizar ele, tá ligado? Cristal de Quartos, Certos. Tá. Só veio o Cristal de Quartos mesmo. Por onde que eu tava ainda? Como é que eu sei que tá carregado e quando não tá? Vai tá escrito. Vai tá escrito nele? Ah. Só que o ruim é que, tipo assim, se a gente não achar algo carregado, a gente vai ter que... Carregar. É. Tá, tranquilo. Mas, então... Gente, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a nossa... Até a nossa vossa próxima. Valeu, mano. Manjou, manjou.